E amanhã também tem programação especial no Parque da Lagoa. É o projeto Férias no Parque, que tem várias atrações. A repórter Polina Sorrentino está lá no Parque da Lagoa, vai falar pra gente sobre isso. Boa noite, Poliana. Oi, Karine. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Nós seguimos aqui no Parque da Lagoa na noite desta sexta-feira. Esse projeto Férias no Parque está sendo realizado durante todos os finais de semana pela Prefeitura da Capital durante todo esse mês de julho. Agora mesmo, Karine, existe sim uma certa movimentação por aqui por conta da presença e a instalação desses parques que está sendo mantida durante todo o final de semana. Agora, Karine, a programação para o sábado e para o domingo é justamente pra agradar tanto a criançada quanto os pais irresponsáveis também, tá? O grupo que vai exibir a peça teatral O Gigante do Mundo dos Sonhos vai se apresentar amanhã por volta das 17 horas. Nessa apresentação, Karine, o grupo de musicalização infantil da Secretaria de Educação vai estar presente também. Tem também o Arraiá Clube Poodle, um evento solidário de adoação de cães que acontece às 15 horas na Praça da Esplanada, aqui também no Parque da Lagoa. No local, viu, Karine? Vai estar acontecendo a vacinação antirrábica gratuita, além de arrecadação de rações para ONGs, sorteios e brindes, palestras e diversos outros serviços. Já na agenda do domingo tem contação de histórias, musicadas com a história O Camaleão Musical, a lista de atividades completa, viu, Karine? Com esse show musical, é claro que todos podem conferir no portal T5. A gente observa agora que tem uma certa movimentação, ainda muito reduzida, viu, Karine? Fruto também desse clima que a gente está observando de muita instabilidade na nossa capital. Então, está um friozinho gostoso agora, mas muitas pessoas não estão vindo para cá, apesar dos parques estarem funcionando, porque estão temerosas, acreditando que pode chover a qualquer momento. E falando no tempo, Karine, bora saber como é que vai ficar durante todo o final de semana, então, o tempo na nossa capital para que as pessoas possam estar, então, aproveitando esse parque de diversões aqui no Parque da Lagoa. A previsão do tempo, viu, Karine, é que a temperatura fique entre 22 e 29 graus no sábado. Já no domingo, a temperatura deve variar entre 22 e 28 graus. No domingo, Karine, a previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Eu sou suspeita de falar daqui, viu, Karine? Gosto muito do Parque da Lagoa e tenho certeza que você também. Eu volto contigo. É isso, Pauliana, os parques estão aí montados, um local seguro para a criançada brincar. Hoje o dia foi chuvoso, né? Aí, naturalmente, as pessoas acabam ficando com um pouco de receio, mas aí pode aproveitar o parque porque esse programa, né, vem aí para ficar, daqui a pouco vem a festa das neves, então emenda tudo.